Música Nesse último dia 23, domingo, teve uma solicitante, uma ligação anônima, pedindo socorro, que numa casa havia uma mulher grávida e tinha acabado de apanhar do marido. Chegando lá, a polícia militar procurou, fez sua ronda no setor todo, procurando essa casa. Aí a mulher ficou muito sem graça e falou que foi ela que ligou, pedindo aos policiais para poder prender seu esposo. Chegando na residência da solicitante, os policiais militares visualizaram nenhuma agressão física e perguntaram se ela queria fazer o boletim de ocorrência. A mesma disse que não, mas a polícia militar confeccionou esse boletim e foi encaminhado para a polícia civil. O outro boletim de ocorrência que foi registrado na central de atendimento é de tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu no último dia 22, por volta então das 10 horas e 27 minutos, onde a polícia militar estaria fazendo rondas pela cidade quando se deparou com um adolescente em atitude suspeita, bastante nervoso ao ver a presença da polícia. Diante disso, então, foi feita a abordagem no mesmo. Dentro do bolso traseiro da sua bermuda, em uma carteira de cigarro, foi encontrado a 13 cabecinhas de uma substância aparentando ser cocaína e duas notas de 20 reais em moeda corrente. Diante disso, foi dado voz de prisão para o mesmo e o suspeito, então, foi conduzido aqui para a central de atendimento da polícia militar do processo que manda, permite a lei. Onde o mesmo foi conduzido com algemas aqui à central de atendimento, onde foi registrado o boletim de ocorrência e logo após a confecção do boletim de ocorrência, ele foi entregue para a delegacia judiciária civil aqui de querência, sem lesões corporais. A substância, que aparenta ser pasta base de cocaína, teria sido aproximadamente de 10,8 gramas. Foi feito a pesagem, então, desse material aqui e tudo entregue para a delegacia judiciária civil. A central de atendimento da polícia militar recebeu uma ligação anônima, pedindo para que comparecessem ao setor F, numa distribuidora de bebidas, onde uma mulher e um homem estariam brigando em luta corporal no asfalto. Chegando lá, a polícia militar procurando o que houve, o homem relatou que a mulher, onde eles fariam um programa, sairiam para fazer um programa, os dois, ao faltar energia no local, ela retirou 200 reais de sua carteira. Ela negou, falou para os policiais que tentou fugir porque ele estava querendo agredir ela, mas não conseguiu. Ele alcançou ela até lá na rua e rolaram ao chão. A polícia, vendo o fato, procurou esse dinheiro total nos bolsos da mulher, mas não foi encontrado. Ela disse para os policiais que não queria fazer programa mais com ele, mas sim estavam usando entorpecentes juntos. Esse boletim foi confeccionado e encaminhado para a polícia judiciária civil. Compareceu na central de atendimento, nesse último dia 23, a senhora Marlúcia Ferreira de Souza, informando que teria extraviado os seus documentos há um mês atrás no setor F. Boletim confeccionado e enviado para a delegacia da polícia civil. Outra ocorrência atípica, o senhor Denilson dizendo que teria extraviado os seus documentos, que são identidade, CPF, RG, a carteira de habilitação, e contendo uma quantia de 350 reais. Boletim confeccionado e enviado para a delegacia da polícia civil. Olha, fomos informados pela central de atendimento da polícia militar que durante o final de semana foram registrados aqui na central de atendimento seis boletins de ocorrência. Entre eles, se trata de um de natureza diversa, aonde a polícia estaria fazendo rondas pela cidade em um determinado bairro no setor F, na rua F20, por volta então da 1h30 da madrugada, um estabelecimento comercial estaria então descumprindo aí o decreto de número 336, criado no dia 14 de abril de 2000. É um decreto municipal que proíbe estabelecimentos comerciais ficarem abertos fora do horário. Devido a isso, então, o boletim de ocorrência foi registrado e enviado, via sopom, para a delegacia judiciária civil aqui de querência. Já o outro boletim de ocorrência registrado aqui na central de atendimento da polícia militar, este sim, o fato foi registrado no dia 23, por volta então das 8h40 da noite, onde a polícia recebeu uma ligação via 190, onde informava que um homem estaria em uma residência com uma faca na mão, dizendo que iria matar a sua esposa. De imediato dessas informações, a polícia se deslocou até o local, onde chegando lá, então, se deparou aí com a vítima na residência, onde a mesma alegou nada ter acontecido. Ela ainda disse que não houve nenhum fato como esse, apenas uma discussão entre marido e mulher, e que a mãe do suspeito estaria dentro da residência e poderia ser testemunha de que não houve este fato. Portanto, a polícia, então, perguntou se a mesma não queria registrar um boletim de ocorrência, mas ela negou todos os fatos e disse que não, que não queria registrar nenhum boletim de ocorrência, pois nada estaria acontecido. Diante disso, então, os policiais fez o procedimento padrão, houve aí o registro do boletim de ocorrência, devido à deslocação dos policiais até o local, informando, então, o fato e o boletim foi encaminhado para a Delegacia Judiciária Civil.